Volte para casa e conte o que Deus fez por você. Lucas 8, 39 O que Deus fez por você? Você sabe responder? Bem, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, conta-se um acontecimento que se deu na região da cidade de Gerasa. Jesus foi de barco até lá. Assim que chegou, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. A Bíblia conta que era um homem endemoniado e Jesus o curou. Como aquele homem era conhecido de todos na cidade, a sua cura foi uma surpresa muito grande. Bem, no fim dessa história, esse homem queria seguir Jesus. Mas Jesus lhe disse o seguinte, volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então, o que Jesus fez por você? Deus já fez algo por você em sua vida? Se fez, não faça disso um segredo. Conte para as pessoas. Todos temos muita coisa a contar sobre o que Deus faz por nós. Deus faz o sol nascer todos os dias. Deus providencia a alimentação. Mas Deus faz mais que isso. Talvez alguém possa contar o milagre que Deus operou em sua vida. Talvez contar como Deus lhe deu a cura de uma doença. Ou como Deus o livrou de um grande perigo. Se pensarmos bem, teremos muitas coisas a contar sobre o que Deus fez e faz em nossa vida. Mas há algo ainda mais grandioso. Deus nos dá o perdão. Deus nos dá a esperança. Deus nos dá uma nova oportunidade, mesmo quando nós não a merecemos. Deus é um Pai que nos ama. Ele, em Jesus Cristo, nos dá a salvação eterna. Isso mesmo. Deus dá uma perspectiva eterna para a nossa vida. E Deus nos consola e ampara todos os dias por meio do Espírito Santo. Aquele homem que foi curado, tinha muitas coisas a contar em sua casa. Bem, nós também temos. Testemunhar isso para as pessoas faz bem não somente para elas, mas também para nós. Deus faz o bem para nós e quer fazer o bem para todos. Quando falamos do que Deus fez por nós, mostramos aos outros que Ele quer fazer isso por todos. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado por todo o bem que fazes. Quero sempre ser uma testemunha do teu amor. Em nome de Jesus. Amém.